Aquela cruzeira quebrada Pra não crescer seu caminho Ó meu amor que espante Lá vem ver se abrindo Aquela cruzeira quebrada Pra não crescer seu caminho Ó meu amor que espante Lá vem ver se abrindo Com muito mais nossas fujas Com muito mais 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 fujas Ser cativa Quebrou a barragem Que a força impõe Nascer terra mais Bonita Você engana o meu cante Por não saber ser Cativa Quebrou a barragem Que a força impõe Nascer terra mais Bonita Mas em vez de se abrir Aquela roseira quebrada Pra não crescer seu caminho O meu amor que está A vermelha que se abrir Aquela roseira quebrada Pra não crescer seu caminho A vermelha quebrada O meu amor que está A vermelha que se abrir Com muito mais ossos nos gás E muito mais fontes nos gás Com muito mais ossos nos gás Muito mais fontes nos gás Com muito mais ossos nos gás Com muito mais fontes nos gás Com muito mais ossos nos gás Com muito mais fontes nos gás Com muito mais fontes nos gás E muito mais fontes nos gás E quebrou a barragem Que a força em voz Pra se derramar mais bonita Você manda o meu cante Porque eu sabe ser cativa Quebrou a passagem Que a força em voz Pra se derramar mais bonita É rock and roll Do meu Deus Lá tem verde se abrindo